Bom dia, bom dia. Olá, obrigada Ana pela introdução, olá Diana, olá a todos, antes de mais agradecer-te por teres tirado um bocadinho do teu dia aqui para responder a umas questõezinhas. Então, a minha primeira questão para ti foi o porquê da escolha de Kiel como sítio na Alemanha, já que a oferta na Alemanha de universidades e de cidades é enorme, o que é que te levou a escolher Kiel? Não era a minha primeira opção ir para aquilo, mas na altura, nesse semestre, eu comecei a tirar um curso de alemão na Faculdade de Letras e num evento do NAI, falaram muito da universidade e eu depois também fui ler algumas opiniões de pessoas que tinham ido e acabei por escolher aquilo. Então, e o que é que nos podes dizer assim da cidade? É uma cidade muito grande? É pequena? Não, é uma cidade pequenina e cheia de estudantes, portanto, é assim um ambiente calmo e seguro, tem muitas ciclovias e muitos espaços verdes, portanto, se quiserem ir e quiserem alugar uma bicicleta ou até comprar, eu recomendo. E sim, é junto ao mar, é tão minha e segura, eu diria. Boa, boa. Então, e em que tipo de alojamento é que ficaste? Ficaste numa residência, alugaste um quarto? Eu fiquei numa residência e estava a pagar muito menos do que um quarto em Lisboa e também tinha muito boas condições, mas lá está isso. Depois é um pouco a sorte onde nós vamos calhar e em que tipo de alojamento. Eu estava numa espécie de apartamento, mas há outras residências em que tens apenas o quarto e partilhas a cozinha com muita gente. Mas sim, é um quarto individual, grande e tem boas condições, não me posso queixar. E a residência era da universidade ou era tipo privada? Era da universidade, sim. Ok, ok, boa, bom. Então já falaste aí também que a cidade é bastante fácil de usar, andar de bicicleta e de deslocar-se. A nível de sistema de transporte, se eles têm bom ou achas que também se consegue fazer tudo a pé nem precisas de transporte? Assim, nós no início temos que pagar uma propina semestral, que são cerca de 260 euros se eu não estou em erro. E essa propina dá-nos direito, temos o cartão de estudante, em que podemos ir às cantinas e temos o desconto como estudante e podemos andar nos transportes do Estado, ou seja, podemos apanhar todos os comboios, todos os autocarros que quisermos. Portanto, isso é muito bom porque facilmente vamos a Hamburgo e conhecemos tudo no Estado à volta e sim, em Quil era apenas autocarros, às vezes estão um bocadinho lotados e muitas vezes ia a pé, mas sim, não me posso queixar também. Ok, isso é muito, muito bom. Agora passando assim um bocadinho mais para a parte a ver com a universidade, como é que foi as equivalências? Foi fácil conseguir? Conseguiste equivalência a tudo? Não foi muito fácil ter equivalências. Eu já ia à partida sem a equivalência à economia setorial e depois, quando cheguei, a maior parte das cadeiras em inglês são de mestrado e é o coordenador e até os professores a dizerem para nós não fazermos isso porque não vamos estar preparados. e eles aconselham-nos muito os seminários, mas é algo que nós não podemos fazer de acordo com o nosso plano de estudos. Se tiverem, se quiserem ir e escolherem, eu recomendo duas, pelo menos, que são a economia ambiental e a economia dos recursos. Essas foram com um professor muito acessível e sim, mas é um pouco difícil. E depois também temos uma questão dos créditos, que a maior parte das cadeiras lá tem cinco e no início que tem nós temos seis e o que devem fazer é falar com o coordenador e com o professor para vos darem um crédito adicional. E se é possível, eu fiz, mas tive que fazer um trabalho adicional a cada cadeira em que pedia-se crédito adicional. Ok, ok. Então acabaste por fazer o mesmo número de cadeiras, só que depois tiveste a fazer sempre um trabalho extra para dar aqueles seis créditos, basicamente. Sim, foi a duas cadeiras e entrou também. Eles também me ofereceram o curso de alemão, que eles oferecem a todos os estudantes internacionais e isso também entrou no meu Learning Agreement. Ok, ok. Isso é bom. Então, e a nível de método de ensino, achaste que eles valorizam mais a teórica, a prática? Qual é a sua opinião? Método de ensino era exame final, era o único momento de avaliação em fevereiro. E algumas cadeiras, eles fazem, têm alguns trabalhos que são opcionais e que eu recomendo a fazerem porque no final funcionam como bónus e isso ajuda bastante na nota. E também tive, depois é de acordo com a cadeira, também tive exame oral. Ok. Mas isso depois é com o professor. E assim, a nível de custo de vida? Nós temos a ideia que a Alemanha é um país bastante mais caro. Achaste-se uma diferença muito grande? Ou o que é que achaste assim a nível de supermercado, restauração? Supermercado e bens essenciais é mais ou menos a mesma coisa também. Um bocadinho mais caro, mas a diferença não é muito grande. Restaurantes, eu não achei a diferença muito grande, honestamente. Também pode ser por estar a falar de Kili ser muito mais pequena e não ser uma cidade como o Berlim, mas eu não achei muito caro. E com a residência mais barata do que eu pagava em Lisboa, eu gastei mais ou menos a mesma coisa. Sim, depois eu com a bolsa conseguiste mais ou menos equilibrar os custos. Ok, boa, boa. Já falaste aí que com o cartão de estudante conseguias viajar ali pelo Estado. Como é que fizeste mais algum tipo de viagens para fora da Alemanha, mesmo dentro da Alemanha? Foi fácil? Como o Zina estava a dizer, temos muitos descontos com o Flixbuzz. E nós utilizámos bastante, eu utilizei bastante isso, tanto dentro da Alemanha como também fui a Austerdão e no início do ano também fui a Dublin. É fácil viajar durante o semestre porque nós não temos muitos momentos de avaliação, mas depois no final do semestre as coisas apertam o que... Mas sim. E há assim algum sítio na Alemanha que para quem vai para lá estudar que aconselhe mesmo a ir visitar, ou assim uma viagem daquelas que não é assim tão conhecida por quem não... Dentro do Estado há coisas muito bonitas. Eu fui à Ilha de Silt, que também pude ir com o cartão, e a Lubeck, que é uma cidade muito antiga e muito bonita também. Mas gostei muito de ir à Colónia e Berlim também. Mas sim, fiquei por conhecer o Soledad da Alemanha, mas acho que vale muito a pena viajar. Ok. E a nível assim de choque cultural, eu não acredito que haja assim um grande choque porque dado que estamos todos ali na Europa, acho que as coisas são parecidas, mas temos assim a ideia que os alemães são frios, ou são, não quer dizer rudes, mas acho que não sei muito bem qual é a palavra, mas não temos às vezes assim uma melhor impressão sobre eles. Achaste assim alguma... Eu fui mesmo com essa ideia de que seria muito frio, especialmente no Norte. Mas no primeiro autocarro que eu entrei, quando cheguei aqui, um motorista achou que eu era espanhola e começou logo a falar espanhol comigo. Portanto, logo essa chegada a ser recebida dessa maneira, fiquei logo com uma ideia um pouco diferente e não acho de todo que sejam assim tão frios. E toda a gente fala inglês, é fácil que conseguiste, mesmo não sabendo alemão, conseguiste comunicar com as pessoas? Há muita gente a falar inglês, sim, mas é a questão dos pré-mercados, como também disseste, pessoas mais velhas não falam assim tanto inglês. Ok. E a nível de recepção na universidade, porque acho que as pessoas são calorosas, tiveste uma boa, tipo, uma Orientation Week, com várias atividades, foi fácil a integração na universidade. Sim, é fácil e também há esse clube que acolhe os estudantes internacionais, porque além de haver muita gente a fazer intercâmbio, há muita gente que vai para aquilo, para a universidade, tirar o mestrado, a licenciatura, vindo de fora. E eles fazem muitas dinâmicas e muitos eventos para nos conhecermos e nos ambientarmos à cidade, sim. E durante o semestre também vão desenvolvendo atividades, fazem viagens planeadas. Sim, viagens, também tem muitas festas, muitos jogos durante a semana. Sim, acho que essa parte é muito bem desenvolvida lá. E disseste que aquilo era assim uma cidade bastante de estudantes, presumo que a vida académica seja assim bastante grande, o que é que nos podes contar assim de como é a vida académica lá na cidade? Assim, por acaso há um bar, que acaba por ser o bar dos estudantes, que é junto a uma das residências e esse era o sítio onde a maior parte dos alunos de Erasmus acabavam por conviver. Depois também temos a discoteca, porque não é muito grande, então temos aquela que tínhamos entrada gratuita às quartas-feiras, a partir de uma determinada hora. E os preços assim de sair à noite assim eram similares aos de Portugal ou achaste mais caro ou mais barato? É muito mais caro às vidas, mas lá está nesse bar que era exclusivamente estudantes, era muito mais barato e depois à dada altura conheces as pessoas que trabalham lá e eles até oferecem, portanto aí já é muito mais como Portugal. E pronto, como disseste, a cidade fica no norte da Alemanha, assim, e como foi assim o frio, que às vezes as pessoas têm assim um bocado medo, e depois aos países frios lidaste bem com isso? Eu lidei, sim, foi um choque muito grande, porque quando eu fui em setembro, eu acabei por usar, enquanto em Portugal está um calor que não se podia, eu já usava botas e saía sempre com guarda-chuva porque chove muito em guio. Mas sim, eu gostei bastante, gostei muito da cultura de mercados de Natal, que não sei se tu também vais ter essa experiência ou não, mas sim, essa cultura da comida de conforto, do... é bonito, eu gostei muito de passar com o inverno. E, pelo menos para mim, o que eu noto, por exemplo, é as horas de sol, aqui o sol mete-se extremamente cedo também a consciência, certo? Sim, sim, sim. Então, às vezes chegamos ali às... Às três da tarde. E já é completamente noite e ainda parece que temos o dia todo pela frente. Queres dizer assim mais alguma coisa sobre a universidade? Algum conselho para as pessoas que estão a pensar em fazer Erasmus para a Alemanha? Assim, que eu me lembro... Não tenho assim mais grande conselho a dar. Tem alguma burocracia ir para a Alemanha? Porque também tem que se registrar na cidade, onde vão. Ir à Câmara Municipal registar-se. Por exemplo, tem várias coisas assim, em termos burocráticos, que são um pouco mais chatas, mas quem estiver interessado pode me mandar uma mensagem, que eu terei todo o prazer em esclarecer. E tiveste, quando chegaste, também tinhas tipo um buddy que te ajudou nesses processos mais burocráticos, até porque penso que alguns desses serviços às vezes nem falam em inglês, não é? Sim, sim. Nós temos um programa de mentores que, se tiverem interessados, podem aderir e terão sempre um estudante ou um ao ajudar-vos. Sim, sim. Então é bastante bom. Obrigada, Diana, por este pegadinho.